Fala pessoal, bom dia! Começar mais um serviço aqui na Avenida Billy Manuel de Borba, Balneário Pissaz, interior. Quero pedir a ajuda de todo mundo aí, quem puder tá se inscrevendo e deixando seu like, vai me ajudar muito. Acompanha aí como é que vai ser o serviço aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom pessoal, aqui tá abrindo mais uma valinha na rua aqui, continuidade no serviço. A gente tinha parado já fazia umas duas semanas, tava chovendo. Ali ó, se não sei já dá pra ver, já passa a rede deles ali, já achei. Então eu vou achar o final dela e continuar, vai embora pra lá, vou virar aqui ó, vou te mostrar. Vai embora, sobe o morro, coisa de 2, 3 km de vala. Provavelmente essa semana vai ser só fazendo isso. E aí E aí E aí O material tá mole, tá correndo, mas parece que eu não cheio esse grego. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.